Música Antes e depois da lei, um jeito diferente de assistir TV. Baixe o aplicativo do programa pelo QR Code que aparece em sua tela. E tem acesso a entrevistas na íntegra, versão de rádio, links relacionados ao tema e muito mais. Despejo, desentendimentos, haja paciência. Quem vive de aluguel sempre esteve à mercê da vontade do dono do imóvel. E a relação nem sempre foi harmônica. Antes da década de 90, nenhuma legislação protegia o inquilino. Mesmo assim, havia regras estabelecidas para os contratos de locação. Isso foi necessário depois do boom de migração do campo para a cidade, que aconteceu no Brasil na década de 40. Entre as décadas de 40 e 60, houve um grande êxodo rural. O abandono do campo por seus habitantes, que em busca de melhores condições de vida, se mudaram para centros urbanos. A industrialização foi um dos motivos dessa migração. Música Essa realidade é facilmente comprovada com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Em 1940, 68,76% da população do país moravam em áreas rurais e 31,24% na cidade. Já em 1991, 51 anos depois, o cenário mudou e a população urbana que passou a reunir o maior número de habitantes, com mais de 110 milhões de pessoas, enquanto a população rural contava com pouco mais de 35 milhões de moradores. Houve uma migração acentuada na década de 40, né? Então, essa migração causou também aumento de domicílios alugados. Migração é uma cauda de aumento de aluguel também. Se não tiver imóvel para comprar, vai ter que alugar. No momento que aparece imóvel para comprar, declina o número de aluguel. Uma compensação da década de 60 para 60. Por quê? Devido à criação do BNH, foi uma das razões. Mas antes do BNH, que era o Banco Nacional da Habitação, havia o Sistema Financeiro da Habitação. Com esses dois programas do governo, que facilitavam o financiamento de imóveis, muitas pessoas que pagavam aluguel conseguiram conquistar o sonho da casa própria. Ajudaram porque na década de 60 houve um decréscimo de imóveis alugados. As pessoas começaram a financiar, né? Não só abaixar a renda, mas uma média renda. Mesmo com o aumento na compra de imóveis, muitas pessoas que não tinham condições financeiras pagavam aluguel. Até 1991, existiam três leis que tratavam sobre locação. Mas nenhuma delas protegia os direitos dos inquilinos. Eram leis que eram protetivas ao locador, não ao locatário. Havia uma proteção para o proprietário do imóvel e não para quem estava alugando. O maior problema é que o inquilino não tinha nenhuma garantia de moradia. Os contratos eram feitos por dois meses, seis meses, um ano. Não tinha uma regra. O proprietário podia descumprir a qualquer momento. E quem sofria era a família que pagava o aluguel. A aposentada Maria do Socorro conhece bem essa realidade e já passou por muitos constrangimentos. Ela conta que uma vez a proprietária pediu a casa antes de acabar o contrato. Para forçar a saída da família, a dona do imóvel começou a passar o dia todo na casa dela. Eu fiquei louca procurando um aluguel e não encontrei. Aí fui trabalhar. Era final de semana, não consegui. Fui trabalhar na segunda-feira. Já estava com a metade das coisas embaladas, né? Porque na hora que eu encontrasse, mudava. Quando eu cheguei do serviço, seis e meia, ela estava lá em casa. Aí eu falei, minha auxiliadora, eu não consegui ir à casa ainda. Ela falou assim, pois eu quero a minha casa. Aí tinha um telefone, ela cortou o telefone. Desligou, porque era a linha da casa, né? Ela mandou desligar o telefone. E essa mulher passou quase, mais de dez dias, todo dia ela ia lá para a minha casa. Ela ia de manhã e saiu embora. E eu ia trabalhar, porque o que eu ia fazer? Foi uma humilhação muito grande. Não fazia uma humilhação na minha vida maior do que essa. Dona Maria do Socorro, de 76 a 90, a senhora alugou 18 casas diferentes, né? Como eram feitos estes contratos? Tinha pessoas que assinavam, no princípio, era de boca com testemunho, né? Tinha as pessoas para servir de testemunho, como eu estava alugando lá por tantos meses, para pagar tanto, para ser reajustado depois de tantos meses. Outros, eles anotavam num caderno. Outros assinavam a nota promissória, em branco, e ele ficava com essa nota lá. Eu pegava a nota de volta no dia que eu mudava de lá, né? E outros com contrato no cartório, né? E o motivo de tanta mudança era porque os donos dos imóveis aumentavam o valor dos aluguéis sem nenhum critério ou quando queriam. Eles falavam que o imóvel estava valendo mais, que o valor era maior, e que eles não podiam estar perdendo dinheiro, e que eu gastava muita água, que eu gastava muita luz. Que, igual a mim, muitas pessoas sofreram esses abusos. Muitos proprietários utilizavam a denúncia vazia, que é quando o dono pediu o imóvel de volta sem nenhuma justificativa. O que as pessoas faziam, na grande maioria das vezes? Denunciavam porque o valor da alocação estava defasado, retomavam o imóvel e, em curto período de tempo após essa retomada, alugavam o imóvel para uma terceira pessoa através do valor de mercado. E até 1991, nós tínhamos, no país, uma inflação muito alta. Então, isso era interessante para os locadores. A Taíde é corretor de imóveis desde 1982. Durante todos esses anos de profissão, já viu muita briga entre proprietário e inquilino. Era uma relação de inimigos. O locatário era inimigo do locador e vice-versa. O inquilino ficava exposto à vontade do locador. O locador fazia um contrato de 12 meses, contrato de 6 meses, de 3 meses. Existia toda uma prática ilegal. Era normal essa prática ilegal. Fazia um contrato de um ano, com 6 meses ele já queria reajustar o aluguel, com índices acima dos permitidos. E se o inquilino não reajustava, no final de 12 meses ele pedia. Mas o corretor também já esteve na pele desses donos de imóveis. E garante que nem todos os moradores cumpriam com os acordos. O inquilino deixava de pagar, de reformar, devolver o imóvel ao Estado que recebeu. Já fui proprietário, sofri muito também por desconhecimento da lei. As partes não conheciam a lei anterior. Nem locador, nem locatário. Então, na verdade, era um despreparo. Despreparo total no mercado. E não existia o sentido social, não existia uma proteção social. Você morava hoje, amanhã você poderia estar na rua. Computadores, tablets, celulares, aparelhos de TV e vários outros eletrodomésticos novos estão no topo da lista de reclamações por defeitos de fabricação. O melhor é checar a garantia e os prazos para a devolução. Você tem direito até de trocar o defeituoso por um novo ou receber o dinheiro de volta. Os produtos e serviços devem ter padrão adequado de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho. Procure sempre mais informações sobre os seus direitos. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Amenizar conflitos entre quem aluga e quem está locando um imóvel. A lei do inquilinato veio para ajustar na medida essa relação marcada por descompassos. Entre as vantagens, para o locatário, a garantia de receber os aluguéis atrasados. Para o inquilino, a segurança de permanecer no imóvel sem a devolução a qualquer tempo. Quem casa, quer casa. O ditado é antigo, mas muito atual. E nos dias de hoje, nem precisa estar casado para que este seja o desejo de muita gente. Ter a tão sonhada casa própria. Mas se a grana está curta ou se essa não é a melhor hora para investir, por que não alugar? Essa foi a escolha da Genilda. Apesar de ter um apartamento quitado, ela alugou uma casa que ficasse mais perto do trabalho e da faculdade da filha. Mas para ela, essa não foi a melhor opção. Você mora numa casa que você queria mexer, né? Você queria fazer algumas reformas, queria melhorar, até para ficar mais aconchegante para você. Mas... É difícil. O que é difícil? É porque, assim, qualquer melhora que eu fizer, eu tenho que bancar. Porque não tem, do outro lado, a proposta de desconto de aluguel, nem nada. Porque não tem interesse, né? É, o que Genilda está passando não é nem de longe nenhuma novidade. Mas a Lei 8.245, de 18 de outubro de 1991, conhecida como a Lei do Inquilinato, veio para tentar resolver esse impasse entre inquilino e proprietário. Solucionar um problema antigo, tirar esse calo do pé um do outro. Porque, afinal, as dúvidas na hora de alugar um imóvel não partiam só de quem estava alugando, mas também de quem o alugava. A Lei do Inquilinato veio no mesmo sentido que outras legislações daquela mesma época, após a Constituição Federal de 1988, para proteger determinadas categorias que mereciam proteção dentro do novo espírito constitucional. Como, por exemplo, o Estatuto do Crédito do Adolescente, que é de 1992, a Lei do Bem de Família, de 1990, e vários outros diplomas que, naquele começo dos anos 90, trouxeram essas proteções necessárias, pensando em certos princípios que a Constituição nos otorgou. A Lei do Inquilinato surgiu em 1991, quando o mercado de locação era o mais tumultuado de todos os mercados econômicos. Havia um déficit habitacional de cerca de 12 milhões de unidades, o que fazia com que proprietários e inquilinos fossem inimigos. A lei surgiu para equilibrar mais a relação jurídica entre as partes e incentivar os investimentos no setor da construção de imóveis para alugar. Mas, com as transformações da sociedade atual, o melhor que fosse a lei, ela teria de ser modernizada. Foi por isso que, em 2009, surgiu a Lei 12.112, para tentar solucionar os conflitos locatícios, principalmente as ações de despejo. A demora na solução dessas ações era um fator que desestimulava investimentos nesta área. A lei só é boa quando é bom para os dois lados. Foi exatamente o que aconteceu com essa lei que nós demos entrada e foi aprovada em 2009. O que é que acontecia? Não tinha segurança jurídica. Então, os donos dos imóveis tinham medo de alugar os seus imóveis e não receber, e não poderiam tomar seu imóvel de volta. Com a lei, essa lei permitiu que as pessoas tivessem segurança jurídica, passassem a alugar seus imóveis e aqueceu o mercado. Porque o mercado tinha cerca de 30 mil, só em São Paulo, 30 mil imóveis que não estavam alugados. E após essa lei, esses imóveis passaram a ser, gradativamente, a serem alugados, chegando ao ponto de ter apenas 3 mil imóveis desalugados, na última informação que nós tivemos. Sem sofrer nenhuma alteração no setor imobiliário urbano, a lei foi tendo algumas revisões para melhorar ainda mais a relação locador versus locatário. E aí, quem era proprietário passou a ser também inquilino. A lei do inquilinato mudou o quê? Melhorou para quem? Para o inquilino ou para o proprietário? Olha, a lei do inquilinato melhorou para todos. Antes de 1991, quando foi regulamentada a lei 8.245-91, o mercado imobiliário brasileiro simplesmente estava estagnado. Você levava, em média, 8 anos para tirar uma pessoa do imóvel. O que acontecia naquele período? As pessoas compravam imóvel, por quê? Você poderia investir em imóvel ou na poupança ou na aplicação financeira. E alguns compravam imóvel, deixavam imóvel fechado, pagavam condomínio e IPTU, mas tinha a valorização, permanecia ele fechado. E criou-se um grande déficit habitacional. Ninguém mais investia em imóvel para investir para alocação. No momento em que os inquilinos e os proprietários e a justiça e a lei entenderam que estava faltando uma segurança jurídica para os contratos, criou-se a lei 8.245-91. A partir desse momento, as pessoas começaram a comprar imóvel para alocação, houve uma grande oferta, houve uma redução no valor de aluguel. E durante 18 anos, houve aí uma tranquilidade muito grande nessa lei. Essa lei só foi aperfeiçoada em 10 artigos, 18 anos depois, justamente para facilitar algumas questões e ampliar, inclusive, a modalidade, a forma da alocação. Vou conversar com a Zeima. Zeima, ela trabalha no ramo imobiliário há 18 anos, mas além disso, ela também é locatária. Locatária há 13 anos. Zeima tem os dois perfis, né, Zeima? Você, como dona de imobiliária, o que essa lei mudou para você? O que melhorou para você nesse ramo? Acho que para todo mercado imobiliário, o que alterou foi principalmente na parte de fiadores, né? Porque agora a justiça, ela precisa, se não houver nenhum tipo de fiança no contrato, ele é mais fácil para mover uma ação de despejo. Então, isso para a área imobiliária facilitou bastante. Se, por um lado, a lei protege o proprietário, dando mais agilidade às ações de despejo, também dá mais garantias ao inquilino. Mas, claro, em caso de bons pagadores, porque no acordo de aluguel, alguns critérios podem ser negociados durante o contrato. Lembra da dona Genilda? Apesar da experiência como locatária não ser das melhores, na hora de alugar o imóvel dela, a proprietária foi bem menos exigente. Tem três anos você está aqui nessa casa e você alugou o apartamento, né? Que fica longe. Mas, quem morava no apartamento, a sua inquilina, ela saiu da casa antes do contrato vencer. Exatamente. Ela recebeu a casa pelo governo, né? E estava com dificuldades, né? De pagar o aluguel e mais a prestação do imóvel que ela estava recebendo e fazer a mudança. Então, eu liberei ela dos... Da multa. Da multa, que seriam três aluguéis, né? A casa própria é o sonho de muita gente, mas que nem sempre se realiza. O atraso na entrega de imóvel comprado na planta tem índices alarmantes. Mais de 90% dos proprietários só recebem as chaves depois do prazo. Descumprir com a data de entrega estabelecida no contrato garante ao consumidor o reembolso imediato, integral e corrigido do valor pago. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Brigas, discussões e nada de acordo. Cada um com a sua razão e nada de solução. Depois de regras mais específicas para alocação, o cenário vem mudando. Mesmo tendo condições financeiras para comprar a casa própria, a advogada Angelita mora de aluguel em Brasília. E isso já faz algum tempo. Primeiro porque, quando nós viemos para cá, nós optamos por não vender o imóvel na cidade onde nós morávamos. Até para ver como é que ia ser o nosso estar em Brasília, se nós íamos nos ambientar, se ia dar certo aqui. E acabou ficando. Nós começamos a alugar. Primeiro achamos uma casa que não era muito boa de estrutura, mas era num lugar bom. Então ficamos naquela casa um ano. Depois, com o tempo, fomos conhecendo a região. E daí fomos alugando outras casas. Até nós chegarmos nessa daqui que nós consideramos como uma casa ideal. tamanho, para os nossos filhos e localização também. Depois das novas mudanças da lei do inquilinato, alugar se tornou uma atividade mais atrativa. E mesmo para quem já tem o próprio imóvel. Então nós optamos por alugar a casa onde nós temos no Paraná. E com o dinheiro do aluguel, nós pagamos o aluguel aqui. O que é bom é que a gente se encontrar uma outra casa melhor, termina o contrato e nós vamos para outra casa. Em 1991, no ano da criação da lei do inquilinato, pouco mais de 5 milhões de domicílios eram alugados no Brasil. Ou seja, 16% da população morava de aluguel. Isso segundo o censo realizado naquele ano. No último levantamento feito pelo IBGE em 2013, o número de imóveis alugados no país teve um aumento significativo, graças às alterações na lei. Foi para quase 12 milhões de domicílios alugados, um crescimento de aproximadamente 6 milhões de moradias alugadas a mais no mercado. Apesar de ter um emprego fixo, Alano quis investir no ramo imobiliário. Já aluga imóveis há uns 4 anos, mas a última inquilina deu dor de cabeça para o jovem empreendedor. Por pena da moradora, Alano resolveu alugar o apartamento sem pedir fiador e a calção. E por conta disso, quem acabou pagando o pato foi ele. Eu fiquei com prejuízo de aproximadamente 4 a 3 meses de aluguel com o condomínio e com a SEB. Além do que a pessoa ter deixado meu imóvel um pouco deteriorado, no caso da entrega. E apesar de não ter cumprido todo o prazo de contrato, eu não podia chegar e simplesmente reaver meu imóvel, porque ainda estava vigorando o prazo. de locação. Então isso me deu muita dor de cabeça, de ter que ir atrás de um advogado, para conversar, entender toda a situação. E o prejuízo financeiro. Se tivesse seguido a risco a lei do inclinato, Alano não teria tido prejuízos. A gente não pode se deixar se sensibilizar muito, às vezes, pela situação da pessoa, porque foi no caso desse meu problema que eu tive com ela, se aluga porque precisa. Francisco também se arriscou no novo mercado, mas assim como Alano, o advogado também não teve muita sorte. Muitas vezes você tenta ajudar e acaba tendo mais prejuízo. Eu fiquei até um pouco sensibilizado com o que ele me contou em relação ao problema pessoal, abri mão da multa, só que ele não reconheceu isso e me prejudicou ainda mais. Ou seja, hoje eu aprendi que eu deveria realmente ter seguido o contrato à risca, deveria ter exigido a multa, porque pelo menos dessa forma eu teria tido menos prejuízo. Apesar dos problemas que Francisco e Alano tiveram na hora de alugar o imóvel, especialistas garantem que as novas regras trouxeram mudanças positivas para o mercado imobiliário. O mercado imobiliário brasileiro de locação, ele está passando por um momento muito bom. Vamos dizer que nós temos hoje no Distrito do Brasil algo em torno de 60 milhões de habitações. Nós ultrapassamos 10 milhões de contratos de locações. É muito pequeno se comparado com os demais países. Aí tem países que ultrapassam a casa, inclusive, de 70% de imóveis locados. Com isso, o mercado voltou a ser aquecido, voltou a ser aquecido, os proprietários voltaram a ter os seus imóveis alugados, os imóveis começaram a ter venda, que estavam sem vender, ninguém queria vender, comprar imóvel, porque muita gente compra imóvel para investir. E com essa situação que estava, pararam de comprar o imóvel para investir. Para este advogado, o principal objetivo das alterações na lei do inquilinato foi além de aquecer o mercado de locação de imóveis, mas principalmente equilibrar a relação entre o proprietário e inquilino. Como toda lei, a intenção dela foi, de fato, tentar regulamentar da maneira mais justa, eficaz possível, essa relação jurídico-locatícia, que é tão comum no direito civil e tão importante para o próprio desenvolvimento de um país. E mesmo com uma boa convivência entre locador e inquilino, Francisco e Alano não abrem mão de estarem amparados pela legislação. O básico meu é fiador ou a calção, por segurança. Hoje eu não abro mão disso. O contrato está bem amarrado, tudo nos conformes, e eu acho que dessa vez, eu não vou ser tão bonzinho quanto eu fui da última vez. Antes e Depois da Lei Aqui você acompanha os direitos e deveres do cidadão, os passos da justiça e as decisões que mudaram histórias de vida. Nós temos um encontro marcado na próxima semana com mais uma lei que faz a diferença na vida dos brasileiros. Participe! Mande um e-mail para antesedepoisdalei.just.br Não se esqueça, a sua participação é muito importante para nós. Eu fico por aqui, obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.